Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então gente, como vocês já estão vendo, tá um preto... Olha o preto desse cabelo, tá bem pretão mesmo Porque eu gosto de pintar, vai ficar bem aquele preto, bem azulado Então gente, no vídeo aí, eu tô ensinando a vocês como eu pintei o meu cabelo, tá? Já tem um vídeo no canal, mas eu resolvi atualizar Quer dizer, não teve muita atualização não, porque é tudo a mesma coisa A diferença, gente, é que eu usei esse óleo de coco aqui, que eu não tinha usado na última pintura E vocês não têm ideia do brilho que ele fica, que ele, sabe, ele deixa o cabelo num brilho espetacular Olha, esse óleozinho de coco aqui, tá? Que eu usei Ele já tem alguns vídeos no canal com ele E a tinta, gente, é a mesma Essa aqui da Light Color Linda Aqui, ó Gente, não repara minha unha Vocês vão encostar aqui, ó, preto azulado É bem pretão, é da Salon Line, tá, gente? Ela é uma coloração para todo tipo de cabelo, tá? Para cabelo pintado, alisado É... É, como eu falo? É, progressiva Coloridos Alisados, relaxados e naturais Pra qualquer tipo de cabelo, ela é indicada, tá? Por isso que eu gosto dela Eu gosto bastante dos produtos da Salon Line Sempre que eu tô usando Ela tem um efeito gloss Aí aqui tá dizendo que ela tem, ó Excelente cobertura para os fios brancos Cores luminosas e brilho deslubrante É... Óleo de coco e mecadâmia Complexo de óleo 100% vegetal E ela já tem óleo de coco e eu ainda usei o óleo de coco Porque eu queria bem brilhosa mesmo E aí, como vocês viram no vídeo Eu usei também um... Um cremezinho também Pra ficar mais... Um pouco mais fraca a tintura, né, gente? Pra não esculhambar o meu cabelo Que eu não queria que esculhambasse Então eu usei um pouco mais fraca Mesmo assim, ela ficou assim Nesse preto poderoso Olha, vou chegar bem pertinho da cama Pra vocês verem O preto que ela ficou Ficou bem top mesmo Vou mostrar atrás pra vocês Tomou uma chuvinha hoje, mas... Tudo bem Uma coisa... Vocês estão vendo agora Nossa, não tem que estar até ondulado Tem que tomar uma chuvinha hoje Mas tudo bem Nada que... Deixe ele menos bonito, não é mesmo? Então é isso O cabelo ficou assim Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Peço a vocês pra assistir o vídeo até o final Porque me ajuda bastante vocês a assistir o vídeo até o final Se inscreva no canal Deixa o seu gestão de vídeo aí abaixo pra mim Deixa o like de vocês Que é super importante também, tá? Um beijo no coração de vocês Então, bora lá pro vídeo Meus amores Então, gente, ó O cabelo Já está colocado, né? Eu não sei se eu vou integrar esse vídeo, gente Ao... O outro Ou se esse vídeo vai ser um vídeo individual Eu ainda vou editar Pra me ver se o outro ficou muito grande Porque se ficou muito grande Eu vou partir e vou fazer dois vídeos, tá? Partiu um e partiu dois Então eu não sei ainda É... Só que agora Eu já coloquei todo o cabelo E ele ficou muito Muito, ó Olha lá na cintura, ó Muito grande Então vai ficar legal na hora que eu cachear, tá? Ele não vai ficar tão curto Como eu imaginei Eu imaginei que ele ia vir por aqui Quando eu cachiasse, tá? Então vamos lá Ele tá aqui já Todo colocadinho Tá muito bonito Só que eu tô sentindo Que a cor tá diferente De um do outro Na verdade Tá todo mundo castanho Só que esse aqui tá mais claro Do que o meu Não, o meu tá mais claro Que esse aqui Esse aqui tá um pouco mais escuro Porque vocês não vão dar pra perceber Mas no sol dá pra perceber muito Na hora que o sol bate E aí, então, a gente vai A gente vai Então eu vou Pintar ele Eu vou pintar com essa tinta aqui Da Light Color Essa tinta aqui da Salon Line, tá? Light Color Ela é sem amônia E é preto azulado Olha, ó Preto azulado Gente, eu tô sempre com a unha podre aqui Quando eu gravar vídeo Preto azulado Né? 1.0 E assim Eu gosto dessa tinta, gente Já é o segundo vídeo Que eu tenho Usando essa tinta Porque assim Ela é pra todo tipo de cabelo Com cabelo relaxado Alisado Com escorra progressiva Todo tipo de cabelo Aqui, ó Naturais, alisados, relaxados Com progressiva e coloridos Então É bom Essa tinta Tá? Vou abrir ela aqui Pra gente dar uma olhadinha Deixa eu ver o que que contém nela aqui Ah, tá Achei que não ia vir, não A luva Então ela vem, ó Não vem folheto Ah, o folheto é na caixa Folheto é na própria caixa Ah, tá Folheto impresso no interior da embalagem Aí vem um par de luva Um frasco Né? Que deve ser esse aqui É emulsão É um frasco de emulsão E uma Desmaga de coloração Que é essa aqui, tá? Então vem aí esses três coisinhas Dentro da caixa Ó Não veio nenhum É, pó Aquele negócio que a gente Que eu amo Que é os olhinhos Os cremezinhos Que vem em alguns Em alguns kits, né? É Vamos lá Eu vou abrir a caixa aqui E já volto Então, gente Voltei Já abri a caixa Aproveitei Coloquei um vestido aqui Que pode manchar Que não tem problema Tá? E aqui a caixa vem assim Oi Vem todas as instruçõezinhas Básicas, tá? E aqui eu tava lendo E o tempo de aplicação Tem dois tipos, né? Tem dois tempos Tem um de 20 minutos Para cabelos normais Tá? E tem o tempo Para cabelos finos Que eu vou usar O primeiro tempo O segundo tempo Que eu falei, né? Que é o primeiro Que é o de 15 minutos E o para cabelos normais Fica 20 minutos Então eu vou usar o de 15 Porque Não sei Porque eu Melhor evitar, né, gente? Quebra o cabelo Então ele tá assim Eu vou preparar A misturinha agora com vocês Vou pegar uma bala, gente Ah, me perdoando aí, tá? Vamos lá Como é que eu vou preparar Essa mistura? Eu vou preparar Nessa mistura Fazerinha aqui Preta, tá? É... De porcelana Ela, tá, gente? Não é de porcelana E aí O que que eu vou usar? Eu peguei esse creme aqui De óleo de coco Tá? É... Nutrição intensiva Que eu vou misturar um pouco No... No produto Eu não sei se vocês já sabem Mas eu sempre misturo Em tudo que eu vou usar Tipo, vou botar tudo No olhômetro Eu... Eu não... Aí Aqui tá ótimo Porque senão fica muito ralo O... A tinta E não pega direito Ó Aqui deve ter uma colher de chá, gente Uma colher de chá não Uma colher de normal Uma colher de sopa E aí o óleo É tudo no olhômetro também Ó O óleo não tem Ó Bastante Ó Eu não posso virar muito Senão vai... Vai cair Deixa eu ver se eu viro só Ó Pra vocês verem Ó Vocês tão vendo Balançando aí dentro Ui Então O óleo não tem muita importância Se for pouco Ou muito não Porque ele não vai interferir Ele é só pra evitar o que... A quebra, né Então agora nós vamos misturar Tá? 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 E aí, ele ficou bem um tom, bem de chocolate mesmo. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó, ficou um tom de chocolate mesmo, chocolate acobriado, mas bem chocolate mesmo, tá? E eu acho que é isso o ponto. É, já começou a manchar minha mão. Botei a luva, vou botar agora logo. Então vamos lá, vou colar a luva e peraí. Então, gente, eu já amarrei o cabelo aqui pra cima, tá? Eu vou pintar aqui. Eu vou pintar aqui. Você quer virar YouTube, é? Vai lá falar pro cabelo que você quer virar. Você quer gravar vídeo de quê? Hum? Não me bate. Ó, você sabe jogar? Eu já tenho. Mas você sabe jogar? Eu sei. Mas você sabe ensinar o povo jogar? Chegar na vida de Minecraft você tem que ensinar a jogar. Gente, já voltei aqui com o cabelo pronto entre aspas, né? Eu fiz o uso, gente, do kitzinho... Ui, tá escorregando. Fiz o uso do kitzinho que eu recebi da Euphoria. Cadê o nome aqui? Poe Reconstrução. Já tem resenha dele aqui no canal, tá? Então quem não viu, quem quiser ver, pode passar lá pra ver. Eu recebi o kitzinho da Euphoria. Shampoo, creme de hidratação e Levin. O Levin eu vou usar agora junto com vocês. Então eu fiz o uso dele justamente porque ele é pós-química, né? É enriquecido com queratina. Então, muito bom. Lembrando... Ui! Na bulazinha dele... Bula não, né? No folhetinho dele aqui atrás. Manda deixar somente 7 minutos no cabelo, né? É aproximadamente. Pra mais ou pra menos. Então eu deixei meia hora, gente. Porque eu sou do compra. Eu acho que hidratação nunca... Nunca é demais no cabelo, né? Então... Deixa eu tirar aqui o excesso da água. Muito molhado, gente. Ele... Tá muito molhado. E muito pesado. Muito pesado. Vocês não tem noção do peso que tá esse cabelo. Ui, Jesus. Como vocês viram, gente, ele ficou enorme. Muito grande. Vocês vão perguntar se eu vou cortar. Não vou cortar. Pelo fato de eu... Que eu vou cachear ele. Se eu vou cachear, ele vai diminuir. Então, se eu cortar, ele vai ficar menor ainda. Então, eu prefiro deixar. Agora, eu vou fazer o uso do Levin. Tá? Ele é... Levin... É... O Levin, gente. Ele promove a recuperação dos fios, tá? E ele é indicado pra quem fez... É... Algum tipo de... De coisa química. Que foi o que eu fiz, né? Eu pentei o cabelo. É... É... É indicado para prevenção contra danos causados por processos químicos. Hidrata e promove maciez aos fios. Vamos lá botar. Eu boto bem pouquinho. Ele já tá quase acabando, gente. Eu uso muito ele. Oh! Oh! Presepada. Eu não sei quanto que eu vou usar aqui nesse cabelo, né? No Mega. Eu já tinha a média do outro. Mas no Mega eu não tenho a média. Então, primeiro eu vou passar só aqui nessa parte de cima. Terminar aqui. E... O que eu vou passar aqui nessa parte de cima? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.